Eita, deu saudade do Renegade, tem que ir lá dentro pegar a chave, eu vou ter que pegar do mesmo jeito, acho que eu vou pegar galera, que eu vou lavar né, acho que eu vou nele, uma água de coco no Mandacaru e volto ligeirinho, sede, agora sim galera, vamos lá, René Black, nesse salzão, eu vou deixar ele aqui gerando um minuto A chave quebrou, não quer mais sair, acontece tudo viu, parar do carro, voltou, parece um, sei não viu, é uma coisa feia Amanhã, amanhã eu vou no Alain, já que eu estou sem vídeos, vou deixar ele gerando aqui fora, que a fumaça deixa o quarto todo encardido Pronto Aquele minutinho né Já, já está lavadinho A essência de ré Já, já estarão lavados, a brosa eu vou deixar para outra semana Deixar gerar bem Eita galera, tu é doido é Mota é um lazer, não é transporte de gente não Claro Entregador, agilizar o trânsito, quem tem saúde, quem precisa mesmo trabalhar ou chegar no local né Mas dizer que segurança, conforto, moto não é transporte de gente não Olha aí Olha aí Olha aí a poeira Eu molhei Olha aí a terra A água também é vida viu Impressionante Amadoro, toda cromada Próximo vídeo galera, eu vou gravar o banho né, da S10 e do Renegade De novo, tem milhões de vídeos aí, mas estou com saudade do bastão Tu é doido cara, ar condicionado, sombra Nossa, nossa, vocês não sabem Eu fiz dois vídeos atrás na Bróis Domingo né, hoje é domingo ainda Você é doido cara Agora que você pegar a joelheira, a roupa, tá ali com saúde, aquela trilha histórica que a gente faz né Fica pra história viu Você subir nas pedras Depois galera, eu vou acompanhar o Emerson, agora a trilha dele é pesada É subir no serra, a moto empina e cai pra trás Destrói tudo, é um desmantelo a trilha deles viu É uns 15 caras, tudo de roupa mesmo, de CRF Eu vou ver se eu consigo seguir até onde der, faço vídeo né, aquele movimento todo Ele tá na praia agora, acho que na outra semana ele Eu quase, eu iria sozinho agora, saber onde é essa trilha Eu vi uns vídeos Cara, tem que ter roupa, joelheira, caneleira E a brincadeira, é dois contos, uma brincadeira dessa daí Dois mil Outro carro abandonado aí com retrovisor Quebrado, tipo aqueles cortes que tinha lá na nossa rua Então faço parar aqui de lado, nessas árvores ó Eu não tenho coragem de deixar nenhum carro no sol e nem Não sei, não sei Que maravilha galera, nossa Vem ar-condicionado, vem em mim, vem Vem Som Tu é doido, né Aí como é que o cara tá ali no sol Saudade é enorme do bastão Aí galera, tá, tá, né Comprei do César no dia, tá novo ó No dia que recebemos o René Black Recebemos o René Black da Da Jeep Via Sul do Concerto da Correia Dentada Acabou Eu vou comprar água e vou trazer, não vou sentar naquele calor não É doido Aí galera, agora 4 horas, são 12h40, ó 4 horas vai começar um pagode e tem uma banda no meio aí Tipo o Samira Show, o Laninha Show, alguém aí Tem uma cantora dessas daí Seria massa, é Nildinha Aí ó Tudo preparando já os almoços, as faixas de estacionamento Caminhão de produção Tá ali o palco Vixe, eu deixei na música tocando aí Os direitos autorais Eu vi longe, viu, comprar água de coco Eu lembrei que lá perto de casa tem Tem no irmão que deve tá fechado E tem um trailerzinho Em cima da praçinha lá E tem um trailerzinho Em cima da pel 真的 de casa Você é doido, tá quente demais Agora sim, vou pra casa Já tinha esquecido do foguinho Olha como é que eles botam aqui, ó Legal, viu Bora lá É disso que eu tô falando Ah, pense Ar-condicionado, sombra, água de coco E sentadinho dentro do carro Do nosso René Black Será que daqui pra... Aproveitem esse ambiente, né Que eu vou botar até fevereiro Pros dois Pros dois carros mudarem, será, né Se Deus quiser Mas como eu sempre digo Se for pra Deus tirar a saúde Ou mudar quem eu sou Não me dê, né Não me dê carro maior E pode até tirar também se quiser Se for pra me dar saúde Se quiser até tirar Ficar de um no quadrado De pé Com saúde Você vai daqui pra Fortaleza Correndo Que adianta Que adianta ter um helicóptero E ter que entrar Dentro de uma maca Pra ir pra Fortaleza Dentro do helicóptero Até porra gelada demais Chega a doer a cabeça Eita Vou baixar aqui um pouquinho Eu vou lavar os dois carros Como eu disse É o próximo vídeo Mas Já é uma hora Dei vontade de fazer o milho Eu fico pensando A missa, o parque E agora essa festa, né Todo mundo vai passar lá Não, vai ter muito bebo Muito bebo Correndo lá de moto É Descanso Amanhã começa a segundinha Mais uma segundinha novamente O cara tá gelado, viu É, já acabou Não deu nem pra Congelado Chega a ter uns cristais De gelo dentro do coco Deu É o que tem de Compas e Renegade, viu? Hilux Eu ia andar também na MT do Marcelo Aquele primeiro vídeo foi tão escuro, tão de noite Mas eu já tô com a pilha fraca hoje Eu ia passar a tarde nela Ia no Cedro, aquela volta de sempre Só que bem maior, né? Aquele dia lá, lembra que eu peguei no motocross? Fui até ali o cangaço Aí voltei, já era 5 e meia Eu tava com a funa Cangaço Madacaru, aqui é tudo esses nomes É galera, a nossa cidade é essa Aí passa ali no parque de novo Na Praça do Leão É uma sobe, outra desce É um jogo da velha No máximo Ó, toda vida eu paro aqui Tem a faixa E era um semáforo antigamente Ó, um Yaris Sem placa Os guardinhas Sem placa, viu? O cara deve ter pegado Ontem Em Fortaleza E tá Ou chegando aqui Ou tá passando, né? Pra Kixeramobim, Guatu Pois é A cidade aqui é As principais É um jogo da velha De um, né? É dois assim e um assim Eu acho que não tem duas assim, não Duas avenidas assim, né? E uma Você vê a de Fortaleza Essa daqui, ó Chegando de Fortaleza Santuário lá, ó Aí já dobra a direita Pra Praça do Leão Parque E a esquerda Rodoaviária Motocedra Tacarei Já sai, né? Bom, galera É isso Como diz Os haters Mais um vídeo Enchendo linguiça Forte abraço Tamo junto Muito obrigado Canal Simples, galera Sertão Sou limitado aqui Já disse todos os problemas É muita gente Em cima de mim Muita coisa pra fazer Próximo vídeo Banhando o René Black E a S10 Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.